Todo mundo tava atrás dela, lembram? Deve haver alguma pista envolvendo a Trish, e o chefe arquitetou a eliminação da garota. Galera, finalmente saiu a parte 5 do blada de Jojo, mano, já estava até sem esperança, e aí? Será que o pai dela fica vivo para contar sobre sua origem? Difícil, hein? Isso é totalmente errado, a Trish não sabe de nada. Eu não quero mais envolver a Trish nessa história toda. Eu acho melhor a gente não falar mais na identidade do chefe na frente dela. Se ela soubesse que o próprio pai tentou matar ela, iria ficar traumatizada. Já faz um tempo que eu sabia de tudo isso. Não se preocupe comigo, Naranja. Quando eu era criança, minha mãe me contou a história como se fosse um conto. A minha mãe me disse uma vez que conheceu ele na Sardenha, mas ele acabou desaparecendo pra sempre. E por que está nos contando isso? Você sabe bem que nós podemos acabar matando o seu pai. A Sardenha é uma pista. O passado e a identidade dele estão lá. Nós estamos decididos a derrotá-lo. O que eu não quero é que ele morra antes que eu descubra isso. De onde foi que eu vim?